Ficando a Sayá com o lado direito Bem aqui a trabalhar a bola, Fábio Arcanjo, boa finta de cor para tentar aqui Outra vez Fábio Arcanjo, recupera a CC, forte fisicamente, também ali a luta direta com Fábio Arcanjo Outro jogador que veio do Oriental, Leveu Os adeptos que vão incentivando a equipa Bom trabalho de Fábio Arcanjo, tem muita qualidade de Fábio Arcanjo Muita gente na área, uma área muito congestionada esta do Baramar, bola enviada por Arcanjo Um posto, entrou e falhou Mais rápido a executar, vai conseguir aqui colocar para Julian, é muito rápido Julian, grande corte do Fábio Arcanjo Vai ser executado o pontapé de canto A bola já para a grande área E é o co... A bola já para a grande área, uma área muito complicada E é o co... A bola já para a grande área, ela é a minha área E é o co... A bola já para a grande área, ela é a minha área E é o co... O árbitro manda-se seguir Vem Fábio Arcanjo Que categoria A série C Semedo Caminata Vorta de Arcanjo Lá está Lucas Este é Fábio Arcanjo Para já muito bem Ele ia passar por Paulo Inácio Ainda Arcanjo Liberta na linha para o Leone Música A Cidade de Arcanjo Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.